E comigo aqui nos lançamentos Verão 2001, direto de São Paulo, Giovanni do Vôlei. Tudo bem, Giovanni? Tudo jóia, tudo ótimo. Mas pra começar, você quer saber moda. Como é que é a moda pra ti? A moda é uma maneira de se sentir bem, né? A gente, de vez em quando, tem vontade de se sentir bonito, de se olhar no espelho, de ter o prazer de se olhar no espelho. Então, a moda serve pra você ter alguns momentos de prazer, pelo menos pra mim, assim. Eu procuro encontrar nela alguns momentos nesse sentido. E acho que o mundo da moda é um mundo fascinante, de pessoas bonitas, de muito glamour, né? Então, é um pouco fascinante, eu gosto. Que cuidados tem com o físico, o atleta, Giovanni? Há muito mais cuidados pra ter um rendimento de alto nível do que por tua idade. Eu acho que eu tenho cuidado com a alimentação, com a pele, porque eu acho que a gente tem que cuidar. Eu gosto muito, então tem que cuidar, né? Giovanni, fora os horários de trabalho, treino, vôlei, o que o Giovanni faz? Tem uma vida cultural? Eu procuro ter. Eu acho que tem que ter. Faz bem. Nos momentos de lazer, você buscar alguma coisa pra relaxar. Procuro ficar. Eu tenho dois filhos, né? Um casal, a Júlia e o Diamarco. Procuro passar a maior parte do tempo com eles também, porque hoje a razão da minha vida tá aí. Giovanni, nos últimos anos, a pedido de muitas mulheres, existem revistas masculinas no Brasil. E se sabe, se aí, por muitas pesquisas e tal, que você é um dos... Número um que elas gostariam de estar nas páginas. Como é que você vê isso? Olha, eu até recebi um convite agora, mas... É... Eu acho que tem que fazer, se for fazer, com a cabeça tranquila, com vontade de fazer. E por um momento eu não tenho essa vontade, não sei quando eu vou ter e se eu vou ter. E as Olimpíadas chegando? É, aí sim. A Olimpíada chegando, muito treino, muita dedicação, porque o sonho de conquistar mais uma medalha é muito grande. Tá certo. Obrigado, Giovanni. Um abraço. Obrigado a você.